A paz do Senhor Jesus, estamos começando Mais um programa Ponto de Partida Esse programa que é da Assembleia de Deus Ministério Vila Nova Paz do Senhor, Amor Alessandro Paz do Senhor, Pastor Josué Paz do Senhor, você de casa Que bom poder estarmos aqui juntos Para mais uma vez estarmos fazendo o programa Ponto de Partida É, Amor Alessandro Hoje nós vamos estar aí Apresentando, mostrando A entrega daquele belíssimo vestido A ganhadora Que teve na promoção do programa Ponto de Partida Durante o mês de abril todo Muita gente participou Muita, tivemos aí Milhares de e-mail E vamos estar mostrando a entrega Desse vestido, belíssimo Vestido pela Rosângela Rodrigues Moda feminina Então vamos estar mostrando isso aí É isso mesmo, Pastor Josué E na sequência, nós vamos estar aí Apresentando uma entrevista com o reverendo Aloysio Que vai estar falando sobre um trabalho Que está acontecendo aqui na nossa igreja sede Nesse final de semana Que é o curso de introdução à capelania institucional Você não pode perder Uma entrevista muito interessante Convido você a estar assistindo conosco É, Amor Alessandro E hoje O programa que nós vamos fazer No finalzinho aí Homenagem às mães Que amanhã Esse dia tão abençoado Dia das mães, né? Pô, como é, né, Pastor Josué? Importante E nós vamos terminar Um pouquinho diferente Mas antes Vamos deixar aqui Aqueles recadinhos básicos aí Eu quero deixar aqui Um grande abraço A irmã Aparecida Lemos Lá do Jardim Brasil Ela que também Manda um abraço aqui Ao Pastor João Ataídes E a Pastora Luzelita Vemos uma festa ali Comemorando O Mola Santinho Jardim Brasil 34 anos De fundação Daquela igreja Também, né E foi uma maravilha, né? Benção Foi benção A palavra abençoada Do Pastor Ismael Também quero aqui Pastor José Aproveitar E já está mandando Um forte abraço Para o Pastor Josélio E a Pastora Viviane Que são os dirigentes Ali da igreja do Grajaú Juntamente com a Diaconisa Marisete Que diz que está Sempre nos assistindo Então receba aí Um forte abraço De toda a equipe Do Programa Ponto de Partida E também o Pastor Paulo Marques De Nerópolis Juntamente com a sua esposa Toda a igreja E em especial Irmão José Campos Que Deus abençoe Ricamente vocês E Pastor Josué Eu não posso deixar De mandar um abraço Especial também Para minha mãe Quero mandar um forte abraço A minha mãe Lurdinha Que Deus abençoe Mãe Que a senhora continue Sendo esse instrumento Nas nossas vidas Um feliz dia das mães Parabéns pelo seu dia É, Mão Alessandro Aproveitando aqui Quero dizer a todos os irmãos Do Ministério de Vila Nova Ontem nós começamos Ontem não Domingo passado Mão Alessandro Começamos aqui A nossa campanha Em favor da família Uma bênção Vamos estar falando aí O mês todo Sobre a família Orando pela família Genjuando Buscando a Deus Para que o Senhor Venha abençoar As nossas famílias Começamos domingo E vamos até o último domingo Com o fechamento De uma grande Campanha aqui Palavras Ministração de bênção Pela família E nós Mão Alessandro Precisamos Como tem famílias Que estão sofrendo Mas eu tenho certeza Que Deus Tem uma bênção Muito especial As famílias E aproveitando E aproveitando Já convidaram aqui Hoje à noite Vamos estar lá Em Pamerim Uma grande Pré-inauguração De uma belíssima Igreja mais linda Da cidade O programa Ponto de Partida Vai estar lá Conosco Uma grande festa Nosso pastor-presidente De honra Pastores da região Pastores que iniciaram Aqui o trabalho Uma grande festa Lá Em Pamerim Nós louvamos muito A Deus Pastor José Porque sempre Nós temos essa honra E essa oportunidade Estamos aqui divulgando O trabalho De Vila Nova Está crescendo O trabalho de Vila Nova Está abrindo Congregações E agora Mais uma festa E aproveitando Aqui Muita festa E vamos retornar Ainda já para a Goiânia Que é manhã De manhãzinha Comemoração Dia das Mães Grande café da manhã Aqui na nossa igreja Para todas as famílias Que vierem aqui Estarem participando conosco Na nossa escola bíblica Dominical E vai participar Juntamente com as mães Aqui com o grande café da manhã E logo à noite Também às 19 horas O nosso grande culto De louvor E adoração a Deus Então é muita festa Que você possa visitar Uma das nossas congregações Do nosso ministério Nós estamos aí Com 250 congregações Você pode estar visitando Uma das nossas congregações Ou participar Aqui na nossa igreja Série Então é isso aí O programa Ponto de Partida Especial Dia das Mães Já está no ar 20º Congresso de Mulheres Do Ministério de Vila Nova O poder da lágrima De uma mulher Dias 18 e 19 de maio Louvores Kelly Duarte Midian Bueno Grande Coral MVN E Tângela Vieira Você foi marcado Pra vencer Votem até o final de parar Preletores Pastor André Bueno E Pastor Mauro de Paula Igreja Assembleia de Deus Ministério Vila Nova Sede Realização Superintendência de Mulheres Do Ministério Vila Nova Curso de Extensão Universitária Introdução A Capelania Institucional Início dia 11 de maio De 2012 Termo dia 31 de agosto De 2012 Informações 321-4425 Local Assembleia de Deus Ministério Vila Nova Sede Curso de Extensão Universitária Introdução A Capelania Institucional Participe Pastor João Carlos Você não pode olhar Não Você vai olhar De 1 De 1 A 1.201 Que é o número de De meios que nós recebemos 33 Vamos ver Nilza Aparecida De Oliveira Nilza Aparecida De Oliveira O telefone dela Final É 4754 Deus quis dar Esse vestido Para Nilza Nilza Aparecida De Oliveira Então Como ela não está aqui Rosângela Nós vamos deixar Para Você entregar Nós vamos levar O programa Ponto de Partida Bom, eu agradeço a Deus Em primeiro lugar E ao sucesso Que foi O programa Ponto de Partida Para Ela estar sendo Afelizada de hoje De levar um vestido Rosângela Rodrigues Moda Feminina O vestido é de couro Malha com couro E foi realmente No estilo dela Então eu agradeço A Deus Por essa oportunidade E pelo programa também Pelo esposo Que mandou E-mail Para você também Que o nosso Senhor Jesus Cristo Continue a abençoar Esse programa Que é um programa De sucesso Que vocês Continuem acessando Obrigada Tá certo Eu vou falar aqui Com a Nilza A Nilza Que foi Que foi afelizada A receber esse presente Fiquei sabendo Que na realidade Foi o maridão Que presenteou você Bem exatamente Chegando o dia das mães Com esse lindo vestido Fala pra nós Quantos e-mails Você mandou O programa Ponto de Partida Através do site Da igreja Meu esposo Mandou dois e-mails E no domingo O pastor Josué Me ligou Dizendo que eu Fui a ganhadora Do vestido Valeu a pena Foi bacana Foi bacana o presente Acredito que Com certeza Dois e-mails somente Acreditou na fé E também na sorte Na verdade Acreditei na fé E coloquei Na presença do senhor E era um desejo Que eu tinha De dar um bom presente Pra ela E graças a Deus Pude realizar Presente de dia das mães Tá certo Nilza Quais são as suas Palavras de agradecimento Eu agradeço a Deus O programa Ponto de Partida E a nossa amiga Rosângela Rodrigues Que me parabenizou Com esse vestido Tão lindo Tá certo Até isso aí Mais uma promoção Do programa Ponto de Partida Dessa vez Com Rosângela Rodrigues Moda Feminina E a promoção Não para por aí Com certeza Vocês que estão ligados Aí no programa Ponto de Partida Tem muito mais Fiquem sempre ligados Que com certeza Vamos estar anunciando Pra vocês O programa Ponto de Partida E Rosângela Rodrigues Moda Feminina Presenteou A Nilza aqui Com esse lindo presente E com certeza Vale a pena Deus abençoe Aquele abraço Olá Que prazer Estar aqui Mais uma vez Com você Podendo trazer Uma palavra De Deus Para o seu coração Que o Espírito Santo De Deus Já esteja aí Falando com você Nesse dia E a palavra de hoje Que eu quero trazer É para você mamãe A palavra do Senhor aqui Ela nos fala Da mulher virtuosa Que diz assim No capítulo 31 Versículo 10 Mulher virtuosa Quem a achará O seu valor Muito excede O de finas joias Muitas mulheres Leem essa passagem bíblica E as vezes Sentem-se frustradas Porque aqui Descreve uma mulher Que ela É uma mulher dinâmica É uma mulher que trabalha Que cuida do seu lar Que cuida dos seus filhos É uma mulher Que negocia É uma mulher Que ela é louvada E as vezes Nos sentimos Tão incapazes De sermos Essa mulher Mas Falando em virtuosa Essa mulher virtuosa Eu quero lembrar Com você Na Bíblia No livro De Lucas No capítulo 8 E no versículo 43 Descreve A história De uma mulher Era uma mulher Que ela tinha Uma hemorragia Muito forte Há 12 anos E um dia Ela decide Vencer todos os obstáculos Da sua vida E tocar em Jesus Para alcançar a sua cura E quando essa mulher Toca nos vestidos de Jesus O Senhor fala Quem me tocou? E seus discípulos ali falam Mestre A multidão A multidão te aperta E o Senhor Pergunta Quem me tocou? Mas o Senhor diz Alguém me tocou De forma diferente Porque de mim Saiu Virtude É sobre Essa palavra Que eu quero chamar A sua atenção Mulher virtuosa De Jesus Saiu Virtude Saiu Poder Aqui nós podemos Colocar Mulher Poderosa Não na nossa Própria força Mas é no poder Do Senhor Se nós buscarmos Essa virtude Que vem do Senhor Se nós buscarmos Esse poder Que vem de Deus Nós poderemos ser sim Essa mulher Virtuosa Essa mulher poderosa E para você mamãe Que está passando Por algum problema Com seu filho Que as vezes Não esteja no caminho certo Que não esteja encaminhado Da forma que você gostaria Que esteja correndo perigos Que esteja no caminho do crime Ou no caminho das drogas Eu quero dizer para você Que nem tudo está perdido Deus Ele nos deu autoridade Para lutar Contra Todas as potestades Do mal E ajudar Os nossos filhos Não desista Do seu filho Creia Que Deus Pode fazer Infinitamente mais Declare Proclame Profetize Na vida Do seu filho Que o Senhor Tem bênçãos Para você Creia O Senhor Jesus Ele atua Na nossa fé É na sua fé Nas nossas próprias forças Nós podemos achar Impossível ser essa mulher Mas nas forças Do Senhor Jesus Nós venceremos Todos os obstáculos Nós ajudaremos Os nossos filhos A nossa família E todas as pessoas Que estão ao nosso redor E eu declaro Bênçãos de Deus Para você Nesse dia Em nome de Jesus Fique com Deus E até mais Centro Educacional Lírio dos Vales E Escola Atos Educação Infantil Ensino Fundamental Projetos Educacionais Modernos Aulas de Informática Brinquedoteca E aulas de Ciência Biológica Centro Educacional Lírio dos Vales E Escola Atos A nossa missão É proporcionar ensino de qualidade Dentro dos valores éticos Morais E espirituais Sendo um diferencial Na sociedade Rua 215 Número 293 Setor Leste Vila Nova Em Goiânia Visite o nosso site www.escolalírio.com.br Telefone 3261-4664 Olá amigo do programa Ponto de Partida Hoje nós temos o prazer O privilégio de estar recebendo Aqui nos nossos estúdios O nosso amigo Reverendo Aluísio Laurindo Que é presidente Da Associação Procapelania Militar Evangelica do Brasil Presidente dessa instituição Capelão Militar É um prazer Reverendo Aluísio Tê-lo aqui no nosso programa Prazer é todo meu Alessandro E aqui Meus agradecimentos Em nome da nossa associação A Igreja Assembleia de Deus Vila Nova e também a vocês Dessa programação Que abre espaço Pra nós trazermos As informações Sobre o nosso curso Ao público Que nos assiste Nesse momento Isso mesmo Pastor Eu já gostaria De inicialmente Aproveitar Como o senhor já disse Queria que o senhor falasse Um pouco Sobre esse curso De capelania Curso de introdução Queria que o senhor Já comentasse Sobre ele E está sendo realizado Já começou Agora na nossa igreja Sede Aqui no Ministério Vila Nova Eu gostaria que o senhor Comentasse pra gente Como é esse curso O que é Pra que as pessoas Que estão nos assistindo Já possam entender Um pouco mais Do que o Ministério Propõe com esse trabalho Alessandro E telespectadores Há hoje Uma grande procura Por parte de membros De nossas igrejas Com relação a cursos Que possam prepará-los Para um trabalho Nos presídios Nas escolas Em hospitais E até mesmo Nos quartéis Este curso está Funcionando aqui Em Goiânia Atendendo inicialmente Uma solicitação Dos nossos irmãos Da Unicristo E aí o que se pretende É preparar Algumas equipes Para nos ajudarem Nos trabalhos Que a gente Tem feito E pretende Continuar fazendo Nos quartéis Mas além disso As pessoas Que fizeram o curso Estarão com uma Preparação básica E poderão auxiliar Muito nos trabalhos Em quartéis Como já disse Em hospitais Escolas E também em presídios Principalmente Nessas quatro instituições O bom é que Não é um curso específico Ele abrange Mais de um tipo De instituição Como o senhor acabou de dizer E nós começamos Já esse trabalho Aqui no Ministério Vila Nova Começou ontem Na sexta-feira Gostaria que o senhor Falasse sobre esse início Se as pessoas Ainda podem se inscrever Como que vai ser A duração Que o senhor Comentasse um pouco Sobre isso também O nosso curso Chamado Curso de Introdução A Capelania Institucional Teve início Vamos estudar a possibilidade De efetuar a sua matrícula Certo E quem pode fazer Reverendo Quem são as pessoas Quais são as habilidades necessárias O nosso curso Ele é classificado Como curso de extensão Universitária Será certificado Pela Uni Evangélica De Anápolis E nesse caso As exigências São menores Do que para um curso De graduação Então Em princípio As pessoas Devem ser membros De alguma igreja evangélica Terem a recomendação Do seu pastor Terem o ensino Fundamental Completo E no mínimo 21 anos de idade Certo E Reverendo Eu gostaria que o senhor Falasse também para a gente Qual que é o objetivo Da Capelania Né As pessoas se preparam Vão para essas instituições Qual é o objetivo Delas Até mesmo Porque elas serão Preparadas Através desse curso Né E aí elas estarão aptas A desenvolver o seu trabalho Né Bom O trabalho de Capelania Ele tem crescido muito Não só no Brasil Como em diversos países do mundo É O antigo evangelismo Ou seja A maneira como nós fazíamos Evangelismo Anos atrás Ela está sofrendo Algumas modificações Então hoje Por exemplo A pessoa que vai fazer Um trabalho de evangelização Numa escola Num quartel Numa instituição Ela precisa de um preparo especial Porque Além de compartilhar a fé Deverá também desenvolver Algumas atividades Voltadas para o cuidado Que será prestado A pessoa que estiver sendo evangelizada Esse cuidado Abrange áreas emocionais Psicológicas Físicas De família Enfim Por isso A necessidade de um curso específico Que prepara as pessoas Para atuarem nas instituições E no caso aqui O nosso curso visa Um preparo básico Para quem quiser trabalhar Com militares Em escolas Presídios E hospitais Venha participar São grandes instituições Instituições sérias Que estão envolvidas Nesse projeto Você será abençoado E poderá abençoar muito Quero aqui já agradecer também O reverendo Luizio Muito obrigado Reverendo Luizio As portas do Ministério De Nova Estão sempre abertas Para o senhor Para esse trabalho Para a sua associação Da qual o senhor é presidente Vai ser sempre um prazer Recebê-lo aqui Seja sempre bem-vindo E muito obrigado Que Deus continue abençoando Ricamente a sua vida Alessandro Outra vez obrigado E digo a você E aos nossos telespectadores Tenho o privilégio Residir em Goiânia De modo que se houver Pessoas interessadas Em conhecer um pouco mais Sobre o trabalho Da capelania Especial militar Por favor Pode contar Com a nossa boa vontade Que teremos imenso prazer Em dar as informações solicitadas Então é isso aí Hoje tivemos o prazer De falar com o reverendo Aloysio Laurindo Capelão militar Que Deus abençoe E um grande abraço E queridos Eu estou aqui agora Na Agência Garcia de Bicicleta E você que quer ganhar Uma bicicleta Exatamente essa Que eu estou aqui com ela Você pode entrar no site Da igreja Assembleia de Deus No Ministério de Vila Nova E mandar o seu e-mail Dizendo Eu quero ganhar Uma bicicleta Dezoito março Você vai estar Concorrendo Essa linda bicicleta Esse é um presente Mais um presente Do programa Ponto de Partida Dessa vez Com a Agência Garcia de Bicicleta Seu telefone 3203 23 24 3203 23 24 Olá Bom dia a todos vocês Que assistem o programa Ponto de Partida Hoje iremos falar Sobre ser mãe Essa mulher Que é esposa Tia Profissional Irmã E filha também As mulheres Que são mãe Tem coração de mãe E vários outros corações Dentro do peito Coração de esposa Coração profissional Irmã Tia E filha E no peito de uma mulher Não existe só amor Mas também a vergonha Raiva Tristeza Culpa Medo Ansiedade Paixão O que queremos dizer O que queremos dizer É que a mãe Que cuida Que abraça Que acolhe Que alimenta E protege Também grita Chora Precisa de colo E de proteção Porque a mãe É humana Simplesmente humana Não se ganha Não se ganha superpoderes Quando se torna mãe Embora para a criança Posso ocupar o lugar De heroína O importante É que a relação Mãe-criança A mulher não permita Que seu coração Se transforme Apenas num coração De mãe No peito da mulher Deve haver espaço Para baterem os outros corações Isso é saudável Psicologicamente Para a mulher E por isso Com a criança As mães Bem estruturadas Psicologicamente Contribuem para o bom Desenvolvimento psicológico De seus filhos Um bom dia a todos E até o próximo quadro Momento Saúde 20º Congresso de Mulheres Do Ministério de Vila Nova O poder da lágrima De uma mulher Dias 18 e 19 de maio Louvores Kelly Duarte Midian Bueno Grande Coral MVN E Tângela Vieira Você foi marcado Pra vencer Podem até o final de parar Preletores Pastor André Bueno E Pastor Mauro de Paula Igreja Assembleia de Deus Ministério Vila Nova Sede Olha o aceite que desce Hoje aqui neste lugar Realização Superintendência de Mulheres Do Ministério Vila Nova Música Chegamos ao final De mais um programa Ponto de Partida E hoje um programa especial Ao dia das mães Todas as mães receberão hoje Ao final do nosso programa Uma grande homenagem Mas antes disso Eu quero mandar um forte abraço Um beijo no coração Da minha esposa Mãe dos meus filhos A Juliana Que Deus te abençoe Que Deus continue fazendo Essa mãe maravilhosa Esse exemplo Dentro da nossa casa Essa esposa sábia E também a minha sogra Deus abençoe a senhora Ana Márcia Ricamente Toda sorte de bênção Na sua vida E finalizando o programa Receba essa homenagem Dos nossos pastores Pastor Josué Gouveia E pastora Simone Música Nesse final de programa O programa Ponto de Partida Eu quero aqui Em nome do Ministério Divina Nova Homenagear aqui Todas as mães As mães do Ministério Divina Nova Você mãe Deus possa Abençoar a sua vida Em especial Eu quero Homenagear aqui Uma mãe muito especial A minha mãe A pastora Flávia Eu quero dizer A senhora Mãe A senhora é muito especial Para nós Para o Ministério De Vila Nova Para todos os filhos Essa família Que é o Ministério De Vila Nova E hoje nós estamos aqui Com este programa Homenageando você E também Não poderia deixar De poder homenagear A minha esposa Pastora Simone Que é mãe de três filhos Tem sido uma mãe exemplar Quero louvar a Deus Pela sua vida Simone Que Deus possa Abençoar você E você também Aqui representando Todas as mães Do Ministério De Vila Nova Este dia Amanhã Será o dia das mães Onde estaremos Comemorando Eu sei que Todas as igrejas Estão comemorando O dia das mães Mas nós Estaremos aqui Louvando a Deus Agradecendo a Deus Pela vida De vocês Quero aqui agradecer Fico honrada De poder estar aqui Também Para homenagear As mães E sou feliz Por ser uma mãe Do Ministério Vila Nova Onde a gente Tem recebido O carinho O amor De todos Que de certa forma São filhos Então eu quero Então eu quero Deixar aqui Louvo a Deus Louvo a Deus Louvo a Deus Pela sua vida E poder dizer Que eu tenho Uma sogra Que eu posso dizer Que é uma mãe Isso é muita honra E obrigado Por ter me dado Um esposo Tão abençoado Obrigada É Eu não poderia Deixar também De mandar um abraço Aqui para minha sogra A irmã Merinda Que se não Vou levar para o chão De orelha Um abraço aí Uma irmã Merinda E muito feliz De ser seu gerro E também Da senhora Ter me presenteado Com esta mãe Aqui Maravilhosa Deus abençoe vocês Que Deus possa Dar muitas vidas Muitas bênçãos A vocês Mães Que vocês possam Festejar com seus filhos Neste domingo Que as bênçãos De Deus Estejam sobre a vida De vocês E também Chegando Esse final Nós queremos Apresentar aí também Um clipe Né Simone Homenageando Todas as mães Homenageando Essas mães As mães do Ministério De Vila Nova Por que não dizer Todas as mães Da nossa cidade de Goiânia E do nosso estado De Goiás Mãe Obrigado pelo que fizeste a mim Quantas vezes tu ficaste sem dormir Esperando até a hora de eu voltar Mãe Mãe Na verdade Não sei como agradecer Pelo menos uma frase vou dizer Eu te amo Eu te amo 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 Pra valer Mãe Mãe Não existe neste mundo Nada igual Do que ter o seu carinho Maternal Eu me sinto uma criança em suas mãos Deus Te abençoe e te dê saúde Demais Que seus dias neste mundo Tenham paz Eu te amo Para mim Tu és demais Mãe Não existe neste mundo Nada igual Do que ter o seu carinho Maternal Eu me sinto uma criança em suas mãos Evangelho é poder de Deus Vai mudar a tua vida financeira Deus está te vendo nessa fornalha Vai mandar poder Nem que ele mande um terremoto aqui hoje Jesus me visitou 12h35 da madrugada Eu estou curada para a glória de Deus 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 Eu estou curada para a glória de Deus